Eu tenho um contato de mais de 50 anos com a Feira do Livro de Porto Alegre. E cada vez eu fui me convencendo mais da importância dessa Feira do Livro de Porto Alegre. Ela começou modestamente, eu me lembro dos anos 60, especialmente do ano de 1960, quando pela primeira vez eu estive nela, tive o privilégio de conviver com todo mundo ali. E vejo que ela foi crescendo e crescendo, né? E hoje é um dos orgulhos da cidade do Rio Grande do Sul. O fato de agora eu ser apresentado como candidato à Patrona da Feira é uma coisa que me deixa quase de surpresa, quase sem acreditar. O fato é que, na verdade, não é ser candidato que me faz sorrir satisfeito. É a surpresa disso e a certeza de que só a escolha, a minha escolha como candidato, me basta.